Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FAB lança os primeiros satélites do Projeto Leçonia 1. A Força Aérea Brasileira, FAB, realiza, nesta quarta-feira, 25.05, às 15h25, o lançamento dos primeiros satélites do Projeto Leçonia 1. Os dois satélites de sensoreamento remoto radar, SRR, denominados Carcaraí e Carcaraí II, serão lançados no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. A ação será acompanhada a partir do Centro de Operações Espaciais, COP, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da SpaceX no YouTube. O Projeto Leçonia consiste na aquisição de uma constelação de satélites de órbita baixa. De emprego dual, visam atender as necessidades operacionais das Forças Armadas, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Senispam, bem como de agências governamentais. O sistema de imageamento do Projeto Leçonia utiliza um sensor ativo de detecção capaz de gerar imagens de altíssima resolução, que podem ser obtidas a qualquer hora do dia ou da noite, independente das condições meteorológicas, pois o sinal emitido atravessa as nuvens. Dessa forma, é possível o monitoramento continuado de áreas de interesse do Brasil, buscando cumprir plenamente o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. No futuro também está prevista a implantação de um conjunto de satélites de fabricação nacional, para obtenção de imagens óticas. Ele complementará a capacidade do Ministério da Defesa de magiar o território nacional, atendendo, assim, a todas as demandas governamentais. O evento acontece nesta Hoje, 24, a partir das 15h325. Clique aqui para acessar o link da transmissão ao vivo.